Olá, boa noite, começando mais um curso de filosofia. Hoje a gente vai falar sobre um filósofo chamado Cleantes de Aços. Cleantes de Aços é um filósofo que não é muito conhecido assim na história da filosofia, mas como tem uma seguidora minha, Fernanda, que disse que acompanhou a aula do primeiro grande filósofo estoico, do fundador da escola estoica, que foi Zenão, Zenão de Sítio, ela disse que havia lido sobre Cleantes de Aços e aí sugeriu que eu fizesse uma live. Eu acho muito legal as pessoas participarem, sugerirem pensadores, e tem algumas coisas legais que a gente pode falar sobre Cleantes de Aços. Então só para a gente retomar um pouquinho, quem não viu a aula de Zenão, o grande princípio do estoicismo, essa escola posterior a Aristóteles, pós-aristotélica, sempre legal a gente lembrar aqui que a gente divide um pouco a filosofia grega lá nos pré-socráticos, que são aqueles filósofos que eram considerados filósofos da natureza, a gente já fez algumas lives sobre alguns deles, vamos fazer sobre outros. Depois a gente tem a trilogia clássica dos gregos, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, e depois de Aristóteles a gente tem três grandes escolas filosóficas ali misturando Grécia e Roma. Uma delas é o estoicismo, a outra é o epicurismo e a outra o ceticismo. Hoje a gente vai falar sobre o segundo filósofo do estoicismo, da escola estoica, fundada por Zenão. O estoicismo é aquela filosofia que pregava que a gente deveria deixar de lado as nossas perturbações, a gente deveria desamarrar o passado, deveria não ter tanto medo do futuro e viver plenamente o presente. Esse conceito do carpe diem, do aproveite o dia, viva plenamente o seu dia, isso é uma base da dimensão estoica. Há palavras importantes para compreender esse estoicismo, uma delas é ataraxia, que significa ausência de perturbações. Eu preciso encontrar na minha vida forças, sabedoria, razões para que eu não me deixe levar por essas perturbações. E aí nós falamos, já fizemos uma live sobre Zenão, que é um filósofo importante, porque ele que funda essa escola, ele que passa por um naufrágio, que perde o seu dinheiro, que vai para a Grécia. E ali ele começa, vendo os sofrimentos que ele tinha, vendo que ele tinha medo de sofrer humilhações, ele vai encontrar dentro dele a compreensão de saber o que é acidental e o que é acidental na vida. Como é que eu separo essas coisas e como é que eu invisto a minha vida naquilo que é essencial. Bem, o filósofo de hoje, que eu disse que não é muito conhecido, que é o Cleantes, ele era um lutador de boxe, o Cleantes. E ele chega em Atenas, e é interessante que tem muitas histórias sobre ele, da sua pobreza, da sua miséria. Ele chega em Atenas com apenas quatro dracmas, que eram moedas que não tinham valor quase nenhum. E ali ele conhece Zenão, e ele quer fazer parte da escola de Zenão. E para conseguir dinheiro, inclusive, para sobreviver, ele, durante a noite, às vezes da madrugada, ele tirava a água do poço e ele jogava água nos jardins, né? Ele, como chama aquilo? Como a gente tem com esguicho hoje, era de uma outra forma. Era a maneira que ele tinha de ganhar um dinheiro pegando aquela água, que era um serviço muito braçal. E era uma coisa incomum daquelas pessoas que queriam se dedicar à filosofia fazerem os serviços braçais naquele tempo. Bem, ele fazia esse serviço braçal, que era jogar água nos jardins. E por causa disso, talvez, as pessoas achavam que ele tinha uma lentidão mental, que ele era muito devagar, que ele demorava para desenvolver um raciocínio, que quando alguém contava alguma coisa para ele, ele parava, ficava prestando atenção. Então, tem uma série de piadas, brincadeiras que faziam com ele, porque havia aqui essa visão preconceituosa dos gregos com aquelas pessoas que não tinham inteligência tão desenvolvida no conceito deles. Embora Sócrates tenha dito antes que na visão dele não há pessoas inteligentes e pessoas burras. Há pessoas que tiveram a maêutica, o nascimento das ideias, e há pessoas que não tiveram essa oportunidade. Bem, ele não liga, as pessoas falavam muito dele dessa lentidão, e ele disse o seguinte, essa é a frase dele. Aquele que não ignora ter em si algo de vagaroso e de bruto, não irá correr atrás do que os outros homens perseguem, como a glória, o poder, o dinheiro e os prazeres. Na visão de clientes, o equívoco da vida das pessoas está nelas correrem atrás de coisas que são efêmeras. A glória é efêmera, o dinheiro é efêmero, o prazer é efêmero, e são, na verdade, carências que nós temos, e essas carências fazem com que a gente se distancie da gente mesmo, e nesse distanciamento a gente acaba se distraindo daquilo que é essencial na vida da gente. Então, é como se ele dissesse assim, vocês me chamam de lento, de demorado, de um raciocínio assim, tudo bem, que bom, que bom que nessa lentidão eu não corro atrás daquilo que pra mim é efêmero, que não tem o menor sentido. Todos os meus recursos, diz ele, da minha mente e do meu corpo, eles estarão à disposição pro aperfeiçoamento daquilo que eu sou, sem distrações. Eu não quero permitir que a minha vida se esvaia em distrações. Eu quero compreender a razão pela qual eu estou aqui, eu existo, e a razão pela qual eu existo não é por alguma coisa que alguém possa dar pra mim. Então, uma medalha, alguém dá uma medalha pra mim. O dinheiro, alguém deu dinheiro pra mim. A glória, alguém deu a glória pra mim. O que é que eu tenho, que é meu, que ninguém me deu e que ninguém me tira? A gente vai chegar nessas coisas, que ninguém me deu e que ninguém me tira. Bem, ele vai fazer um hino a Zeus, que é um hino metafísico. A gente já falou o que é metafísica, aquilo que vai além do físico. Zeus, aqui tem um sentido do Deus mais potente, dos deuses do Olimpo. E por meio desse hino a Zeus, ele vai refletindo sobre os valores que ele considera essenciais pra realização humana. pra que eu possa buscar aquilo que é fundamental pra minha vida. Depois vocês podem pegar aí, na internet tem o hino a Zeus. E eu vou ler alguns trechos aqui pra gente refletir sobre a beleza disso. A gente tá falando de 330, mais ou menos, antes de Cristo. Aqui tem uma coisa interessante, né? É que a contagem do tempo era um pouco diferente naquela época. Era meio improvável que alguém tivesse vivido até 100 anos. Mas se vocês olharem nos livros de história, ele nasceu em 330 a.C. e morreu em 230 a.C. Então, ele teria, Cleantes, teria vivido 100 anos. E uma das razões pra isso era a sua paciência, a sua lentidão, a sua inobservância das coisas que eram desnecessárias pra ele. As pessoas vão em busca de instrumentais que não as realizam, né? E a grande realização tá no próprio ser humano. Vamos ver esse hino a Zeus, que é um hino interessante aqui. Então, ele começa dizendo o seguinte. Ó mais glorioso dos imortais, Deus de muitos nomes e sempre poderoso. Zeus, Senhor da natureza, que tudo governas com leis, salve. Então, aqui já dá uma abertura, uma dimensão. Não importa a religião. Não importa a crença, porque é o Deus de muitos nomes. Você pode chamar esse Deus de como você quiser. Mas ele, Cleantes, está se referindo ao Senhor, que é o Senhor da natureza. A todos os mortais é lícito falar-te. Qualquer pessoa pode falar com Deus, na visão de Cleantes. Qualquer pessoa pode falar com Deus. Em ti, em ti, Deus, está a nossa origem. A sorte de ser a imagem de um Deus. Deus, só a nós coube entre tantos seres mortais que vivem a rastejar sobre a terra. Então, na visão dele, só nós temos a percepção dessa existência do sagrado, de Deus. Dessa elevação que o homem é capaz de ter. Os outros animais, os outros seres que vivem e rastejam sobre a terra, não sabem disso. Quem tem a condição de compreender esta beleza do sagrado é o homem, é o ser humano. Isso vai influenciar muito o pensamento de várias religiões depois. Continua o hino. Por isso te entoarei um hino e cantarei sempre o teu poder. A ti obedece todo este mundo que gira em torno da terra, por onde quer que o leves e de boa mente te é submisso. Então, assim, quer dizer, esse Deus que é o criador de tudo, ele criou a natureza, isso é um princípio do estoicismo também, ele criou a natureza com uma dimensão de unidade. Há uma unidade dentro desse processo e harmonia dentro da natureza. E nós, seres humanos, quando não percebemos essa harmonia, ou quando queremos destruir essa harmonia, ou quando não concordamos com ela, a gente é que sofre, e sofre de uma forma incorreta, não um bom sofrimento. Imagina o seguinte, nesta harmonia do universo, eu vou envelhecer, você vai envelhecer. Aí eu quero ir contra o envelhecimento do ser humano. Eu não tenho poder para isso. Não dá para eu desacreditar da harmonia do universo. Aí eu digo assim, mas eu não gosto muito quando está escuro, eu quero esticar o dia e diminuir a noite. Eu não tenho esse poder. Então eu preciso ter essa leveza e essa compreensão da harmonia que há no universo. Seguras nas invictas mãos, como teu servidor, o raio incandescente e de dois gumes, sempre vivo. Sobre o seu impulso caminha toda a obra da natureza. Com ele diriges a tua palavra universal, que passas através de tudo, misturando-se com o aço luminoso maior e também com os menores. O que ele está dizendo aqui é um princípio da onisciência de Deus, que depois a igreja católica vai desenvolver com Santo Agostinho, São Tomás, vai chegar na onisciência, onipotência, onipresença de Deus. Aqui não é de um Deus religioso. Cleantes não é um homem propriamente religioso. Ele está dizendo desse Deus Zeus, que é um Deus nominável, que eles davam nome a ele e a tantos outros deuses do Olimpo. E ele também está dizendo aos deuses inomináveis, o Deus que eu não conheço, mas que dá essa harmonia do universo. Não se faz sobre a terra alguma obra sem ti, ó Deus, nem sobre o etéreo polo divino, nem sobre o mar, exceto os atos dos malvados na sua demência. Ó, aqui, nessa visão de Cleantes, quando é que o homem discorda de Deus? Repito, não é um Deus religioso, é um Deus sagrado, é um Deus metafísico. Quando o homem, na sua demência, realiza atos malvados. Então, na visão de Cleantes, olha, 320 antes de Cristo, na visão de Cleantes, o homem, no natural, ele é bom. É o mesmo pensamento aristotélico. Não existe maldade essencial no ser humano. Mas o homem, quando se distancia de quem ele é, ele realiza, por sua demência, diz ele, atos malvados e se afasta da felicidade. Eu disse isso várias vezes em textos, né? E até, não é uma ideia minha, mas refletindo uma série de filósofos, que eu nunca conheci um perverso feliz. Uma pessoa perversa não é feliz. Uma pessoa perversa, ela é atormentada, porque ela se alimenta da perversidade. Ela se alimenta da maldade que ela faz às outras pessoas. E é como se, quando eu pego num caco de vidro para machucar alguém, eu já começo cortando a minha mão. Então, eu faço sofrer a mim mesmo quando eu quero impor um sofrimento a outras pessoas. Quando eu existo nesta demência, diz ele. Mas tu sabes ajustar, mesmo que é discordante, e ordenar o que é caótico. E o ódio em ti é amor. Esse é um princípio do cristianismo. Quando a gente vê no cristianismo depois, que Jesus diz, quando baterem na sua face, ofereça a outra face. Quando ele diz que agora é o reino do amor. Ou quando ele dá o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e é o próximo como você mesmo. Ele está realizando esse princípio que os estoicos já começaram a desenvolver. Nesse sentido do amor. Em ti, o ódio é amor. E como nós somos imagem e semelhança de Deus, na visão de clientes, a gente deveria fazer como Deus. A gente deveria fazer com que todo o ódio que viesse até a gente, que a gente transformasse esse ódio em amor. Conto uma história que ele foi muito humilhado numa peça de teatro em que ele estava, dizendo que ele era mais lento que um carneiro, que ele era impossível de ouvir as ideias dele, tão devagar que ele dizia, e ele não se ofendia com isso. É muito instigante esse processo, porque ele não dava às outras pessoas a autorização de feri-lo. Esse ódio que vinha para ele, ele transformava em amor. Quando eu transformo o ódio em ódio, quando eu transformo o ódio em vingança, eu estou dando poder para quem me odeia. Eu estou dando poder para quem fez alguma coisa para mim, e eu transformo a minha vida numa busca de devolver, de alguma maneira, o ódio que eu recebi. Será que é isso que me realiza? Será que é importante dizer para mim mesmo, o outro fez essa maldade comigo, agora eu faria essa maldade com o outro? Será que eu não estou em distração? Eu não estou desperdiçando o meu tempo com isso? Eu não estou desacreditando da minha própria essência fazendo isso? Então, para ele, olhando o homem como imagem e semelhança de Deus, era necessário a esse homem fazer a mesma coisa, transformar esse ódio em amor. E assim, harmonizaste tudo o que é nobre com o que é vil numa só unidade, de modo a originar uma palavra eterna de tudo, a que fogem aqueles os mortais que são inferiores, insensatos, sempre almejar a posse do bem, sem verem nem entenderem a lei universal do Deus, em cuja obediência seriam conosco felizes. Olha, Aristóteles, que vem antes de clientes, já disse que o grande objetivo do ser humano, a razão pela qual nós nascemos, é a felicidade. Quem já viu a live de Aristóteles, que a gente fez mais de uma, tem uma palavra que explica isso, na teoria aristotélica, chama-se eu da imunia, há dentro de mim um daimos, uma força extraordinária, que me leva a essa virtude da felicidade, a esse hábito da felicidade, a esse caminhar na felicidade. O Cleantes vai pegar o mesmo conceito dele, e vai dizer exatamente isso, se eu tivesse essa harmonia com o universo, se eu tivesse a percepção de quem eu sou, se eu não existisse para agradar as outras pessoas. Zenão já havia falado disso, lembra de Zenão? Zenão que tinha vergonha de levar uma vasilha de lentilha pela cidade, porque as pessoas iriam dizer isso ou aquilo dele. Já naquela época, ele foi aprendendo que se eu quiser agradar todas as pessoas, se eu transformar a minha vida numa tentativa de agradar as pessoas que estão ao meu redor, eu vou ser infeliz. Imagine, minha gente, aqui não tem Instagram nessa época, não tem Facebook, não tem redes sociais, não tem nada disso. E mesmo assim, as pessoas se importavam com o que as outras pessoas diziam delas, porque já havia, com outro nome, mas fake news, já havia mentira, já havia fofoca, já havia gente querendo destruir gente. O que Cleantes quer propor é que eu deixe de lado isso, deixe de lado essas preocupações, deixe de lado as opiniões alheias, porque as pessoas mudam muito de opinião. Então, se eu o tempo todo quiser agradar essas pessoas, eu tenho que buscar dentro de mim uma verdade real. Eu tenho que buscar dentro de mim aquilo que Sócrates chama de maieutica, um parto, o nascimento de quem eu sou, das ideias que eu tenho, sem teimosia, sem radicalismo, sem dogmatismos, mas isso precisa nascer de mim. É a verdade que está em mim. Mais um pedacinho aqui dessa oração que ele faz a Zeus, do hino a Zeus. Ele diz assim, Mas, ó Zeus, remunerador de tudo, senhor das nuvens negras e do raio coruscante, salva os homens da funesta ignorância, sacode-a ao pai da sua alma, concede-lhes que obtenham a sabedoria, com cujo apoio tudo governas com justiça, a fim de que honrados te correspondam com honra, cantando sem cessar as suas obras, como cumpre a um mortal, já que nem para homens nem para deuses há maior glória do que celebrar sempre a tua lei universal. Olha o que ele pede para Zeus, que liberte as pessoas o quê? Da ignorância, da funesta ignorância. Minha gente, ignorância não é burrice. Desde Sócrates, aqui os gregos não acreditam na burrice das pessoas. Ignorância é ignorar, eu ignoro. todos nós temos algum tipo de ignorância. É natural, por isso que nós precisamos uns dos outros. Imagina que eu vou a um dentista, o dentista diz que eu estou com um problema e preciso fazer uma obturação, que eu estou com uma cárie, eu ignoro isso. Eu ignoro o que ele está dizendo, porque eu não estudei isso, eu não fiz a faculdade de odontologia. Eu vou a um médico e o médico diz que eu preciso operar de apendicite, e aí ele pode me mostrar o exame ou não, eu também não vou entender o exame dele, porque eu ignoro isso. Eu ignoro a leitura daquele exame, eu ignoro como abre uma pessoa para resolver o problema da apendicite, eu ignoro. Se eu vou para um contador que vai fazer a conta B, eu ignoro uma série de coisas. Mas ele está dizendo da ignorância humana, está dizendo da ignorância como um instrumento que faz com que eu não tenha um compromisso com a minha própria humanidade, que faz que eu tome decisões, que eu opte por coisas que possam ir contra a minha realização humana e a realização do outro também. É muito interessante que Cleantes, como eu disse a vocês, o grego, ele achava que as pessoas que se davam aos trabalhos manuais eram pessoas que usavam pouco pensamento e por isso usavam mais o corpo, a força física, a força bruta, que o melhor era a gente dedicar o tempo do trabalho a um trabalho mais intelectivo. mas Cleantes diz que para ele não, que os dois trabalhos são importantes. Ele chama isso de filoponia, que é o amor ao trabalho que você acredita que melhora o mundo. Filoponia é uma dedicação ao trabalho honesto e não é só um trabalho que faz com que eu ganhe dinheiro, com que eu me sustente, mas é um trabalho que me dignifica, é um trabalho que me lapida, é um trabalho que me aperfeiçoa, é um trabalho que me desenvolve. Então, o trabalho, é bom a gente ganhar dinheiro no trabalho lá, o conceito do dinheiro era completamente diferente do que é hoje, mas é bom eu poder me sustentar, claro, é digno isso, mas ele está dizendo de algo mais bonito do trabalho. Quando ele molha aqueles jardins todos, quando ele pega aquela água, ele tem o prazer de saber que ele está ajudando aquelas plantas a terem vida, ele está ajudando a natureza, ele está realizando mesmo sendo um trabalho pesado para a época, a gente não tinha os esguichos que a gente tem hoje, era o poço de água, o foço, de colocar o bairro de até lá, tirar água, levar baldes pesados, jogar as águas nos jardins todos, a região da Grécia, essa região é uma região muito árida, muito seca, e ele trabalhava com isso, e dizia ele que ele preferia ter uma vida desses trabalhos manuais, de ocupar a sua mente, olha uma coisa que os antigos falavam, que oficina vazia, cabeça do diabo, cabeça vazia, oficina do diabo, é o contrário, cabeça vazia, oficina do diabo, ele dizia assim que ele preferia ter esse cansaço do trabalho dele do que ter tempo para distração, do que deixar um espaço grande na vida dele para ficar pensando em desnecessidades, em coisas que não vão levar a lugar nenhum, né, bem, ele buscava quatro grandes virtudes para conseguir realizar com muita dignidade o seu estar no mundo, quais são essas quatro grandes virtudes para clientes, a primeira virtude é a virtude da coragem, eu preciso ter coragem, a coragem de ser diferente das outras pessoas, a coragem de agir como eu mesmo, né, sou capaz de agir, hoje a gente chama isso de princípio da singularidade, ele não usava esse termo naquela época, de saber que eu sou único, que ninguém é igual a mim, então se me acham lento, se me acham vagaroso, se me acham gordo, se me acham magro, se me acham alto demais, se me acham baixo demais, se acham que o tom da minha voz é de um jeito ou de outro, esse é quem eu sou, eu tenho que ter a coragem de ser quem eu sou, eu sou quem eu sou não para agradar as pessoas que estão ao meu redor, eu sou quem eu sou como uma consciência do meu existir e do meu existir único, único no mundo, a coragem que é a primeira virtude, tem que me levar a uma segunda coragem, que é a coragem da justiça, ninguém consegue ser justo consigo mesmo se for injusto com o outro, há um princípio da não contradição, ou eu sou justo comigo e com o outro, ou eu sou injusto, então se eu quero levar vantagem e por causa disso eu vou mentir para uma outra pessoa, eu vou enganar uma outra pessoa, eu vou atribuir a outra pessoa alguma culpa que ela não tem, eu estou sendo injusto comigo mesmo porque eu participo dessa mesma humanidade que ela, tem uma cena linda dos miseráveis, do Vitor Hugo, quando Jean Valjean, que era alguém que furtou pão e por isso foi preso, depois ele sai da prisão, tem toda uma transformação na vida dele e aí tem um oficial, Javé, que o persegue por todos os lados porque quer prender e esse Javé encontra uma outra pessoa que ele acha que é Jean Valjean, então esse Jean Valjean verdadeiro poderia a partir de então ficar livre que nunca mais seria perseguido, mas como é que ele ia deixar alguém ser preso no lugar dele, não seria justo? Como é que ele iria dormir em paz sabendo que alguém estava sofrendo alguma coisa por ter sido confundido com ele? Então, a segunda virtude é a da justiça, numa visão de que a injustiça dói muito, quem sofre de injustiça sabe o que significa a dor que ela causa, então a primeira virtude é a coragem, a segunda é a justiça, a terceira virtude é a temperança, o que é temperança? O que é tempero? Tempero dá um sabor para as coisas, o tempero é aquilo que não é exagerado, se eu colocar sal demais eu não vou conseguir comer, se não tiver sal nenhum também não vai ficar bom, como é que ao mesmo tempo que eu consigo temperar os alimentos para ter um sabor melhor, como é que eu consigo temperar a vida? Como é que eu não tenho exagero de lado nenhum? Como é que eu sei viver o dia sem ter essas prisões com o passado e sem essas apreensões com o futuro? Temperança e a quarta virtude é a sabedoria a sabedoria é que é mais do que a cultura livresca intelectiva é a capacidade que eu tenho de transformar as informações que eu recebo em conhecimento é saber com que permitir que o tempo acrescente coisas em mim o tempo me leva algumas coisas me leva forças físicas me leva juventude me leva pessoas mas o tempo tem que me trazer algumas coisas e talvez a coisa mais importante que o tempo possa me trazer é a sabedoria eu consegui desenvolver essa sabedoria em Zenão eu falei uma frase que é atribuída a ele não se sabe que é ele que diz que deve haver alguma razão para a gente ter uma boca e dois ouvidos que é para ouvir mais e falar menos ele pega esse conceito e busca e cita Electra da peça de teatro dizendo silêncio 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 seja leve a tua marcha as pessoas falam demais se elas pudessem passar aquilo que elas vão dizer pelo crivo do pensamento se elas tivessem a paciência necessária para dizer aquilo que precisa ser dito elas se arrependeriam menos das coisas que dizem é isso cleantes de aços fica aí a sugestão vocês pesquisarem um pouco mais sobre ele mas eu acho que para a gente concluir fica essas quatro virtudes muito bonitas aqui se a gente puder refletir sobre a beleza da coragem da justiça da temperança e da sabedoria a gente pode viver melhor tá bom se tiverem sugestões para a semana que vem depois vocês deixem aí para mim deixa eu dar um beijo para vocês dizer que cidade vocês estão tem gente falando da peça que é de São Paulo minha peça está em cartaz aqui sorriso de mãe está muito bonito sexta, sábado e domingo depois vocês pesquisem mas é lá na Paulista na Livraria Cultura quem puder ir vou ficar muito feliz eu ter ido lá encontrado as pessoas deixar um beijão aqui para a Chile de Santo André obrigado pelo carinho coloquem as cidades aí para minha sobrinha Gabriela e Chalita obrigado Suzana obrigado Adriano Rosa de Aracaju Itamar de Divinópolis Eduarda de Maceió Rita de Fortaleza Elô da Califórnia Estados Unidos coisa boa Elaine de São João da Boa Vista a Joseni pedindo para levar a peça para a Bahia alguém do Recife aqui interior de São Paulo cidade de Gabriel que foi ver a peça diz que é incrível Marlene Campo Grande Mato Grosso do Sul Francisca Marta Bruna de Ortolândia Fátima é isso aí minha gente muito obrigado obrigado pelo carinho de vocês semana que vem a gente se encontra aqui falando de outro tema muito bom esse privilégio de ter essa meia horinha aqui para bater papo de filosofia com gente tão especial um beijo e aí e aí Obrigado.